Bom dia, vamos lá. Coronavac, MML, primeira dose, tá bom? Já acabou, já foi. Certo? Ai, gente, eu não acredito! Mais vinhais! Essa emoção contagiante da Sandra ao ver a mãe, a Dona Maria, sendo vacinada contra o coronavírus, dá sentido a todo o esforço feito pela cidade para garantir o mais rápido possível a imunização para todos os santistas. Então, se chegou a sua vez tomar vacina ou vai acompanhar algum parente, não se esqueça de gravar esse momento de alegria e esperança e marcar a gente nas redes sociais, arroba Santos Cidade no Instagram e Prefeitura de Santos no Facebook. Vacina é vida e merece muita comemoração. A gente só tem um sentimento na vida, que é gratidão.